bastão ou cajado de Asclepio, representado por uma serpente envolvida em um pedaço de madeira. É uma representação da árvore da vida e é considerado o símbolo do poder, o símbolo de curar. E também ele era utilizado para apoio e defesa durante as caminhadas que Asclepio realizava na Grécia Antiga quando ia fazer as suas peregrinações para ajudar as pessoas. Então, aos futuros médicos, a gente sabe que quando o aluno entra na faculdade de medicina, logo vai fazer plantão, mas as primeiras coisas que eles fazem é fazer um carimbo e colocar o símbolo da medicina no carimbo é muito frequente e usem esse símbolo, que é o símbolo de Asclepio do bastão, é o símbolo da medicina. E cuidado, porque muitas vezes esse símbolo é confundido com o símbolo de Hermes, Deus do Comércio, dos viajantes, que são duas cobras envolvidas no bastão com essas asas. Esse não é o símbolo da medicina, então cuidado aos nossos estudantes, aos nossos alunos, quando forem se referir, não confundo o bastão de Asclepio com o Caduceu. A importância da anatomia. Então, a anatomia, como todos sabem, em especial os alunos, é uma ciência que estuda, forma uma ciência morfológica, ela é basicamente uma ciência macroscópica, ela é responsável pelo estudo da parte macroscópica da morfologia, é uma carreira básica para toda a carreira médica e ela é estudada desde a antiguidade, sendo considerada uma matéria básica fundamental. E um estudo recente, feito na Alemanha, onde várias universidades realizaram um questionário, foi perguntado aos alunos que estavam colando o grau, qual a importância, quais as matérias que eles consideravam fundamentais, importantes no básico. E nós observamos que a anatomia macroscópica, ela foi considerada essencial ou necessária por todos os alunos. De longe, foi a disciplina a matéria considerada de maior importância. Então, isso é interessante para que os alunos vejam como esses conceitos que nós aprendemos no primeiro ano vão servir para toda a vida médica. Então, isso é um detalhe bastante interessante. E a anatomia, atualmente, ela tem diversos métodos de estudo, utilizam a anatomia. Tanto os métodos da semiologia, do exame clínico, como os métodos radiológicos, na imaginologia e na medicina nuclear. Enfim, para você fazer o estudo no paciente, atualmente, você precisa conhecer a anatomia. Então, só para nós termos uma ideia aqui num corte parasagital de um cadáver humano, mostrando as relações anatômicas do fígado com o rim direito, com o pulmão direito, com o diafragma. E é esse conhecimento que, por exemplo, na interpretação dos exames de imagem será utilizado. Então, a anatomia é fundamental para esses métodos de estudo semiológicos e imaginológicos. E a história da medicina, ela se confunde com a anatomia. Os grandes nomes da medicina, eles eram grandes anatomistas, como Hipócrates, por exemplo, como Galeno, a gente vai analisar agora durante a aula. Então, nós vamos mostrar, nós vamos ver com vocês como que a medicina e a anatomia tiveram uma história correlata durante os séculos. Vamos começar abordando a história da anatomia na antiguidade até os tempos modernos. Então, começaremos com a anatomia na antiguidade. Então, para vocês terem uma ideia, os primeiros relatos de estudos anatômicos foram descobertos, foram vistos nesse papiro. O papiro era um tipo de comunicação usada no Antigo Egito. Esse papiro de Smith, Smith foi um autor inglês, um estudioso inglês que achou esse papiro no século XIX. Então, ele analisando esse documento, ele observou o primeiro relato conhecido de anatomia do interior do crânio e meninges. É um relato que baseava-se ou que escrevia estudos feitos até 3 mil anos antes de Cristo. Então, existem documentos mostrando que existiam relatos anatônicos cerca de 3 mil anos antes de Cristo, já no Egito Antigo. e os primeiros anatomistas médicos foram os egípcios e, após eles, os mesopotâmios. Na antiga mesopotâmia, o médico tinha uma importância muito grande e, além de cuidar dos humanos, ele também cuidava dos animais. E o exercício dessa atividade de curar ganhou destaque até no código de Amurabi que eu vou descrever a seguir. O código de Amurabi é um relato, é um código, uma espécie de constituição da antiga Babilônia promulgada pelo sexto rei da primeira dinastia chamado de Amurabi, que era uma espécie de constituição, eram as leis da época. E nesse código de Amurabi existiam vários relatos de médicos, de cirurgiões e uma coisa que me chamou a atenção é que nesse código de Amurabi já existiam severas penalidades para os erros médicos. Então, a gente observa que a vida do médico nunca foi fácil. Desde a antiguidade até os tempos modernos, o médico não pode errar. E essas penalidades na Babilônia antiga, vocês podem imaginar quais eram. E dependendo de que erro e de com quem fosse o erro, o médico cirurgião era até condenado à morte. E ainda nessa época da antiga Babilônia, nós observamos os primeiros relatos de dissecções anatômicas. Então, em 600 a.C. até esse período de 330 a.C., foram encontrados relatos de dissecção de corpos de indivíduos criminosos condenados. Então, a dissecção anatômica, pela primeira vez, ela é relatada entre 300 e 600 anos a.C., na antiga Babilônia. Mas foram os gregos que fizeram o maior avanço para o estudo da anatomia e da medicina. A história grega conta que todo guerreiro era árduo em extrair uma ponta de flecha, o que era muito útil nas batalhas. eram muito frequentes as batalhas na Grécia Antiga entre cidades vizinhas e entre povos invasores. Então, os gregos, eles já iniciavam, já iniciaram esse ato de curar. Os médicos guerreiros, eles conheciam ossos, juntas, músculos e tendões do corpo. Mas um detalhe interessante é que nessa época, nessa região, o cadáver humano não era violado por questões religiosas e leis oficiais estabelecidas. Então, aqui, a anatomia não se desenvolveu muito porque a dissecção não era permitida. E como a gente vai ver, para você saber a anatomia, você precisa dissecar. E foi na Grécia que surgiu o pai da medicina ocidental, o maior nome da medicina na antiguidade, Hipócrates. Ele foi um ícone de Atenas Antiga. Ele nasceu na ilha de Kos em 460 a.C. e diversas obras de Hipócrates mencionam a anatomia. Ele estabeleceu processos para observar o doente, dando atenção ao aspecto dos olhos, se o indivíduo estava com inquiterícia, se estava anêmico, aspectos da pele, a temperatura do corpo, ao apetite e até a eliminação de resíduos. Hipócrates foi, provavelmente, o primeiro grande semiota da história. e ele apresenta frases que são fantásticas. Eu escolhi duas, optei por colocar duas aqui, que são espetaculares. Essa frase de Hipócrates é muito útil até nos dias presentes. A vida é curta, a arte é longa, a oportunidade é passageira, a experiência traçoeira e o julgamento difícil. Em especial, aqui, a experiência traçoeira, principalmente por cirurgiões. Quando o cirurgião fica muito experiente, ele acaba ficando um pouco desleixado, confiante demais e acaba tendo problemas. Então, isso é muito importante, que você sempre respeite o limite, que você sempre mantenha os pés no chão para evitar hiatrogenias. E, sem dúvida, a maior frase ou o maior relato de Hipócrates é o seu juramento. E esse juramento, nossos futuros colegas do primeiro ano, daqui a seis anos, estarão repetindo esse juramento, é o juramento que nos impulsiona, que regra a nossa vida médica. Só para vocês terem uma ideia, esses julgamentos de Hipócrates, esse juramento de Hipócrates eram relatados durante toda a Antiguidade, para vocês observarem, nesse manuscrito bizantino do século XI, o juramento de Hipócrates está escrito nesse antigo manuscrito. Muito interessante. 72 anos depois de Hipócrates, surgiu Aristóteles, o fundador da anatomia comparativa. Então, Aristóteles, ele é muito importante para a anatomia. Ele também não usava cadáveres humanos e concentrou seus estudos na dissecção de animais, animais vertebrados. Então, aqui um detalhe importante da anatomia comparativa. Hipócrates, ele foi muito importante nessa evolução da anatomia. E aqui, para vocês terem uma ideia, na Grécia Antiga, tanto Hipócrates como Aristóteles, eles descreviam a circulação corpórea e a estrutura do coração. E para vocês terem uma ideia, para Hipócrates, o coração, ele tinha dois ventrículos e para Aristóteles, três ventrículos, três câmaras. É interessante esses desenhos, essa interpretação da anatomia da Grécia Antiga. Quase meio século depois de Aristóteles, surgiu o primeiro homem a usar dissecar um cadáver humano, apesar de todos os problemas da época. Esse foi Herófilo da Calcedônia, extremamente importante para a anatomia e praticamente desconhecido. ele descreveu diversos estudos de esplanquinologia, de sistema nervoso. Então, os estudos de Herófilo foram pioneiros e nessa época nascia a medicina e infelizmente quase ninguém conhece, quase ninguém aborda esses trabalhos de Herófilo. Heracitratodiquius em 290 anos antes de Cristo era um colaborador de Herófilo, Herófilo, também disse que o cadáveres humanos, aqui um detalhe extremamente importante, ele fundou a escola de Alexandria, que deu impulso às ciências anatômicas nos 250 anos seguintes. Então, Heracitratodiquius foi de grande importância para fundar essa escola de Alexandria que iria impulsionar os estudos anatômicos. E também nessa época surgiu uma escola dos empiricistas, uma escola rival formada por um pupilo renegado de Herófilos, o Filinos de Cosse. Os seus seguidores eram os empiricistas e consideravam a dissecção humana sem utilidade e os achados clínicos eram obtidos por coletas empíricas e sem invasibilidade. Ou seja, eles foram muito danosos, não foram benéficos para o desenvolvimento da medicina e da anatomia. Os progressos da dissecção anatômica, da anatomia e da própria medicina foram muito prejudicados e praticamente perdidos com o incêndio da Biblioteca de Alexandria. Se especula que ocorreu entre 48 e 40 antes de Cristo. Então, aqui muitos acervos, muitas obras foram queimadas, foram perdidas. Foi um grande retrocesso. A anatomia no período romano durante o período romano viveu esse indivíduo Cornélio Celsius que descreveu os quatro sinais cardeais da inflamação vermelhidão, inchaço, calor e dor que foram redescobertos no século XV pelo Papa Nicolau V. Um detalhe importante que durante o período romano as leis locais impediam o uso de cadáveres humanos para estudo. E isso, como nós vamos ver, dificultou um pouco o avanço, o desenvolvimento da anatomia e da medicina. Em 129, nasceu Cláudio Galeno, um importante nome da anatomia e da medicina antiga. As teorias de Galeno, elas dominaram e influenciaram a ciência médica por muitos séculos, mas os relatos dele eram baseados em macacos e isso acontecia porque na época de Galeno, como a gente comentou, era proibido de secar. Ele distinguiu, foi o primeiro a distinguir ossos com ou sem cavidade medular e também é o primeiro a descrever os nervos do crânio e os nervos raquidianos. Já no primeiro milênio, a anatomia apresentou alguns problemas e algumas evoluções, como nós vamos ver. A igreja, ela paralisou o desenvolvimento e a pesquisa da medicina nessa época. Os trabalhos de Aristóteles e Galeno eram repetidos sem questionamento sobre sua validade. Nada mais, nada novo era aceito, nada que questionasse esses dois ícones da medicina e da anatomia antiga eram questionados. A dissecção nessa época era proibida, era considerada um pecado pela igreja e a igreja era muito mais valorizada que a pesquisa nessa época. E isso só começou a mudar entre o século, no final do século XIII e início do século XIV quando o estudo da anatomia e da medicina foi reativado através da dissecção na Europa, principalmente em algumas universidades com destaque para a Universidade de Bolonha. Então a gente pode observar que houve um hiato de mais de mil anos entre aqueles autores que nós comentamos, aqueles indivíduos que nós comentamos inicialmente e essa época do recrudescimento da dissecção. Mil anos de treva, mil anos de proibição de dissecção, proibição de desenvolvimento. Já no período medieval, os progressos começaram, como nós comentamos, progressos no século XII, XIII, algumas universidades começaram a surgir, Universidade de Paris, Universidade de Bolonha, Oxford, Pádua. A partir do século XII a igreja deixou de proibir o estudo com cadáveres e foi afrouxando, foi permitindo que os estudos fossem progredindo. Mas esse indivíduo, Frederico II, que nasceu em 1194, foi o imperador da Alemanha e das Sicílias, ele fez um decreto que permitiu que o corpo humano fosse estudado em 1215. E ele determinou que seria obrigatório o estudo da anatomia por cinco anos para todos aqueles que fossem praticar a medicina e a cirurgia. Então, graças a ele, graças aos seus decretos, a anatomia e o estudo cadavérico reviveram, recrudesceram e se desenvolveram. A partir daí, foram fundados cursos de anatomia em diversas universidades, na Itália, na França, por toda a Europa. Em 1275, esse indivíduo, Saliceto, lançou um tratado chamado de quirurgia, que é o primeiro registro de dissecção de um cadáver humano, feito com todas as dificuldades na clandestinidade, em meio à resistência da igreja, do governo. Então, talvez, esse tratado seja um dos mais importantes para o desenvolvimento da anatomia, para o desenvolvimento da medicina. Quase 100 anos depois, ou cerca de 100 anos depois, esse duque, Duque de Anjou, autorizou a dissecção pública anual de cadáver, o que constituiu-se um importante avanço para o estudo da anatomia. E a Universidade de Bolonha, no final do século XIII, era a universidade mais popular para o ensino da medicina na Europa. A sua condição ficou mais forte depois que o Papa Nicolás II editou a Bula Papal de 1292, determinando que estudantes graduados em medicina na universidade ficariam aptos a lecionar por toda a Europa. Então, foi um fato extremamente importante, essa Bula Papal. E isso estimulou diversos indivíduos, principalmente das classes iluminantes, a prestar, a estudar nessas universidades. Em 1276, nascia Mondino de Luzi, o restaurador da anatomia. Ele fez voltar o hábito de dissecar cadáveres humanos e realizava dissecções públicas que ficariam mais adiante, frequentes, tradicionais, mas ele foi o primeiro a realizar dissecções públicas em Bolonha e escreveu um livro muito importante de anatomia em 1316. Então, nessa época, se tornou comum as aulas práticas de anatomia e elas aconteciam na própria casa do professor. Surge, então, a fase da real importância do cadáver desconhecido, não só para o estudo da anatomia, como também era um pré-requisito para a cirurgia. Depois de Mondino, o uso do cadáver sofreu um pequeno retrocesso. Esse indivíduo, Galeno de Pérgamo, demonstrou e escreveu sobre a anatomia sem ter dissecado um só cadáver humano. Ele falava que não precisava de cadáver, de dissecção para conhecer a anatomia. Enfim, foi um grande retrocesso. esse indivíduo, Mondeville, na França, ele foi executado por ter feito a primeira dissecção sem estar autorizado na Universidade de Montpellier, em 1315. Então, dependendo da região, a dissecção era ainda proibitiva nessa época e diversos indivíduos, ou muitas pessoas, acabaram sendo punidas por conta de ousarem dissecar um cadáver humano. No século XIV, então, no final do século XIV, a dissecção se tornou comum e nas universidades da Europa, principalmente na Itália, foi feito um decreto que, para o indivíduo receber o grau de doutor em medicina, ele era obrigado a ter dissecado pelo menos uma vez. Então, o indivíduo não se tornava médico sem ter dissecado. Aqui, uma ilustração mostrando essa dissecção medieval, na época medieval. E o Renascimento, aqui, a época gloriosa para a anatomia, uma época gloriosa para a medicina, em século XVI, o Papa Clemente VII aceitou o ensino da anatomia por dissecção, praticado somente nas universidades. E os cadáveres eram raros, você tinha dificuldade em conseguir cadáveres. Ainda mais, como nós vamos ver, nessa época não existiam os métodos de conservação cadavérica. e com isso houve um entusiasmo com o estudo da dissecção e os estudos de Galeno foram redescobertos, rediscutidos. E, em 1514, nasceu o André Vesalius. André Vesalius, ele é considerado o pai da anatomia. A gente já viu que o pai da medicina era hipócrates. Vesalius, ele é considerado o pai da anatomia. E o seu livro, De Humana e Corpus Fábrica, é um marco para a dissecção, um marco para a anatomia humana. A anatomia, ela deu um grande passo para conquistar definitivamente seu papel fundamental à consciência básica graças a Vesalius. E o cadáver, a partir dessa época, passaria a ser, depois do professor, a figura mais importante no ensino da anatomia. Sem secar, sem o cadáver, você não aprende a anatomia. Em 1537, Vesalius foi para a Itália, onde havia as maiores oportunidades para ensino da anatomia. E na Universidade de Pado, ele foi graduado doutor em medicina aos 23 anos. Vesalius foi um inovador, mudando a metodologia de ensino da época. Mostrou com as próprias mãos como se fazia cirurgia. Todo anatomista é um bom cirurgião porque ele conhece a anatomia. Para você saber operar, você precisa saber onde estão as estruturas, o que passa em cada região. E ele insistia, obrigava que seus alunos dissecassem. Vesalius preferiu pesquisar todas as partes do corpo, corrigindo diversos erros cometidos por outros estudiosos, como Galeno, por exemplo. Descobriu que várias das descrições dele, de Galeno, não estavam de acordo com os fatos observados. E as dissecções públicas de Vesalius, demonstradas através do seu livro, que eu já citei, comprovam que ele estabeleceu definitivamente o método correto da dissecção anatômica. A dissecção de Vesalius era um grande evento. Diversos estudantes de toda a Europa iam até onde Vesalius estava para vê-lo ensinar. Esse é o livro, como eu falei, e isso aqui vale a pena quem puder acessar as imagens do livro de Vesalius, de Humano e Corpo de Fábrica, os detalhes da anatomia desse livro são fantásticos. Por exemplo, essa figura de osteologia, eu uso, sempre uso, sempre usei, uso até hoje nas aulas de sistema ósseo. Olha os detalhes da musculatura de membros inferiores que Vesalius descreveu nessa época. Olha os detalhes do diafragma com os seus forames e atos. Enfim, é um livro espetacular. E foi Vesalius quem primeiramente sugeriu e descreveu a posição anatômica, posição hoje padronizada para o ensino de anatomia humana em todo o mundo. E aqui a gente vê essa posição anatômica, um indivíduo em posição ortostática, olhando para o horizonte, com os braços ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para a frente e os membros inferiores unidos. Toda a terminologia anatômica se baseia na premissa do cadáver em posição anatômica. e foi Vesalius o primeiro a descrevê-la. E aqui a gente observa uma aula de Vesalius em Pádua, com uma audiência bastante grande e ele, por conta disso, foi considerado ou é considerado o pai da anatomia. Gabriel Falópios era um admirador de Vesalius e ele se interessou pela investigação de cadáveres de mulheres aí no século XVI. Então, ele analisou o que ocorre com o aparelho reprodutor humano, feminino e a evolução do feto. E suas pesquisas científicas revelaram as tubas uterinas que levam o seu nome até hoje. Então, Falópios foi um grande anatomista do sistema genital feminino. E aqui a gente vai perder um pouquinho de tempo que vale a pena alguns aspectos sobre a arte e a anatomia nessa época. Nós vamos falar, vamos mostrar como, nesse período, verdadeiros gênios da humanidade detalharam o corpo humano com detalhes precisos da sua anatomia. Eu vou, basicamente, comentar alguns aspectos das obras de Da Vinci e Michelangelo e alguns aspectos da anatomia que eles descreveram nessas obras. Da Vinci contribuiu muito para a anatomia. Ele estudou com finalidade de buscar perfeição em suas formas artísticas. E, para buscar perfeição, ele precisava conhecer a anatomia. Ele acabou por contribuir muito com a descrição de parte do corpo. Ele acreditava que a verdade anatômica na arte só poderia ser atingida na mesa de dissecção. Ou seja, Leonardo Da Vinci foi um grande anatomista, além de tudo que ele foi na sua época um dos maiores gênios da humanidade, como eu já comentei. Os desenhos de Leonardo evidenciam não só a arte, mas também um profundo conhecimento anatômico. Observem os detalhes da musculatura, do músculo peitoral maior, o músculo deltoide, o externocleido occipitomastoideu, o detalhe do sulco deltopeitoral, da região cervical, dos trígonos do pescoço, os desenhos de Da Vinci eram fantásticos, com uma precisão anatômica invejáveis. Ele mostrava não apenas a anatomia de superfície, mas grupos musculares perfeitos, como eu falei, dorso, membro superior, tórax, e também sistema circulatório, quando nós observamos, mas olha a precisão dos músculos do dorso desenhados por Da Vinci. Perfeito, espetáculo. A osteologia também teve uma atenção toda especial nas dissecções de Da Vinci, como nós podemos ver no seu livro Pensamento Vivo de Da Vinci, a descrição dos ossos, a osteologia com grande perfeição, as articulações, o símbolo do membro inferior, o fêmur, enfim, uma descrição muito precisa da anatomia. E a comparação de imagens usando o que Da Vinci desenhou no século XV, final do século XV, início do século XVI, ela mostra uma precisão fantástica se nós transpusermos ela para o uso de aparelhos de imagem. Então, o Leonardo acertou com exatidão espantosa detalhes sobre a posição do feto no interior do útero, antecipando imagens modernas. E, em 1493, ele fez esse desenho, um desenho muito conhecido, a anatomia do intercurso humano, que apresenta detalhes precisos, riquíssimos, que foram mostrados quase 500 anos depois, com o uso de ressonância magnética, mostraram detalhes da conjunção carnal fantásticos, perfeitos, que o Da Vinci tinha proposto. Mas, se nós olharmos com detalhes esse desenho da anatomia do intercurso, do intercurso humano de 1493 da Vinci, nós vamos observar que o ducto deferente, segundo Leonardo, nessa época, ele estava conectado, como a gente pode observar aqui, com o sistema nervoso central. Então, para Leonardo, os espermatozoides, o Sêmen, ele tinha origem, ou pelo menos comunicação com o sistema nervoso central. Um erro anatômico grosseiro, mas, a gente está em 1493. E, nesse desenho ainda, nós observamos um outro, se é que a gente pode falar assim, um outro erro de Da Vinci em relação à anatomia peniana. Então, se nós fizermos um corte transverso no pênis desenhado por Da Vinci, haviam dois corpos eréteis. E nós sabemos que existem três corpos eréteis no pênis. Os dois corpos cavernosos, mais dorsal, e o corpo esponjoso ventralmente. Então, pequenos detalhes que, claro, aceitáveis para a época. Mas, cerca de dez anos depois de ter feito a anatomia do intercurso, novos desenhos de Da Vinci demonstram, mostram que ele corrigiu aquele erro da origem do líquido seminal e ele já faz um esboço aqui da vesícula seminal, um pouco fora da sua topografia, mas muito mais preciso, muito mais próximo da realidade. E, por conta disso, por conta de todos esses desenhos, de toda essa contribuição, o Homem Vitruviano, que é uma obra clássica de Da Vinci, que nós podemos ver aqui, ele é o símbolo da anatomia. Se vocês entrarem no site da Sociedade Brasileira de Anatomia, o símbolo da sociedade é o Homem Vitruviano de Da Vinci, mostrando como ele foi importante para o desenvolvimento da anatomia. E Michelangelo também não é tão alçado, não é tão discutido quando se fala de anatomia, mas Michelangelo tinha muita força, muito dinamismo e ele passou pelo menos 20 anos adquirindo conhecimentos anatômicos através de dissecções. Ele fazia dissecção pessoalmente, principalmente nesse convento em Florença. Então, Michelangelo era um anatomista, era um anatomista perfeito, era um anatomista preciso. E algumas obras clássicas de Da Vinci mostram esses detalhes anatômicos, como Davi, como Moisés, mostram como ele capturava a realidade e como ele era preciso no estudo, com o estudo da anatomia. E a imagem, talvez a obra mais conhecida, a obra mais sensacional de Michelangelo seja o teto da Capela Sistina. Então, aqui você tem imagens fantásticas, imagens belíssimas e como nós vamos ver, algumas delas têm detalhes anatômicos preciosos. Se nós observarmos a criação de Adão, Deus vai criar Adão aqui do lado direito. Se nós observarmos com um pouquinho de cuidado essa imagem aqui, nós vamos lembrar um órgão anatômico, uma região anatômica. Não sei se os alunos estão tendo essa visão, mas se vocês observarem bem, na criação de Adão, foi a primeira vez que foi desenhado o Michelangelo, ele quis demonstrar o sistema nervoso central, o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, ou seja, Deus criando o Adão, ele é o sistema nervoso que controla tudo. Então, é um detalhe interessante, é uma coisa a se pensar. Se você olhar bem, realmente tem tudo a ver. E outra imagem que nós temos na Capela Sistina, quando vocês tiveram oportunidade de ir lá, tentem olhar novamente, tentem ver, tentem visualizar, interpretar essas imagens. Nessa imagem de Deus separando a Terra e a água, observem essa imagem. O que vocês lembram, os alunos? Vocês lembram algum órgão? E, recentemente, estudos com métodos de imagem, estudos com computador, mostraram que essa imagem é muito precisa, muito parecida com o rinho humano. Então, a gente está fazendo algumas comparações aqui, mas se você olhar bem, realmente tem alguma coisa a ver. E a gente tem que lembrar que Michelangelo é um grande anatomista. Nessas figuras, que são as chamadas nude figures, que ficavam sentadas na bancada persa, se vocês observarem, existem formas, mas reiniformes, próximas a essas figuras. Então, é Michelangelo, mais uma vez, aproveitando e delimitando figuras anatômicas na sua pintura clássica. E essa figura do profeta Jonas é de extrema importância, interessante. E é esse indivíduo aqui que está segurando um peixe perto do profeta Jonas. Se nós fizermos um aumento dessa estrutura, a gente fica na dúvida se é um peixe mesmo. E tem alguns artigos publicados, inclusive um artigo publicado no International Brazilian Journal of Rollins de 2012, que discute essa figura. Na verdade, falando que seria um esboço de um corte transverso do pênis. Então, é interessante, são coisas para a gente que a gente pode discutir depois. E realmente, parece, parece mesmo. Outros grandes nomes da arte que retrataram estudos anatômicos, nós vamos falar rapidamente, nós temos que falar de Rembrandt, nessa figura clássica, nessa pintura clássica de 1632, a aula de anatomia do professor Tulpe, que ele demonstra uma dissecção do antebraço. O professor Tulpe, para quem não conhece, ele foi um médico holandês que descreveu o Beriberi e Rembrandt tinha apenas 26 anos quando pintou esse quadro. Atualmente, ele fica no Museu Mauritius, em Aia, no interior da Holanda. Infelizmente, eu fui a Amsterdã alguns anos atrás, tentei a Aia, mas acabou não dando tempo e eu me arrependo até hoje, porque não sei quando terei outra oportunidade. Eu queria muito ver essa obra ao vivo. E um detalhe interessante dessa obra é que Rembrandt, apesar de demonstrar essa importante figura anatômica, essa importante aula de anatomia, ele cometeu um erro básico. Os músculos flexores e superficiais do antebraço estão se originando do epicôndulo lateral. Então, é um errinho de anatomia, já que eles se originam no epicôndulo medial. Então, diversos outros indivíduos foram importantes nessa época, como William Harvey, graduado em Pádua, ele foi responsável por uma obra muito importante sobre a circulação sanguínea em 1628 e é responsável também pela primeira dissecção humana registrada na América em 1638 em Massachusetts. O Renascimento marcou, então, a perda das superstições, dos medos. Acabou, a Inquisição acabou e a necrópsia deixou de ser considerada uma violação da alma do cadáver. Com isso, a medicina, a anatomia, a patologia evoluíram muito. Houve um intenso desenvolvimento científico e o aparecimento de inúmeros livros e periódicos. E nessa época, foi fundada a anatomia microscópica por Marcelo Malpighi, onde, e nessa época, pela primeira vez, o álcool foi usado para a conservação. nos tempos modernos, nos séculos, entre os séculos 17 e 19, apenas cadáveres de criminosos e assassinos enforcados eram usados na dissecção, que nessa época, o funeral ainda era considerado importante. Isso gerou um grave problema, que era a quantidade insuficiente de cadáveres para o estudo, resultando com isso no aparecimento dos chamados ressuscitadores, que eram pessoas que supriam com cadáveres roubados os médicos e anatomistas da época. Então, isso precisava ser regulamentado de alguma forma. E, por causa disso, isso foi considerado um outro período negro da história da anatomia pela escassez dos cadáveres. Poucos corpos, corpos de indigentes, se estimulavam o roubo de cadáveres, havia esquemas com diretores de funerários, ilegalidade para obter os corpos. Então, foi uma época muito difícil, muito sem princípios éticos. em 1868, esse indivíduo, August Hoffman, passou a utilizar formol para conservar cadáveres. Isso foi um marco para a anatomia, foi um marco para a dissecção, que você conseguiria, permitiria deixar cadáveres por longo tempo acumulados. Poderia dissecar esses cadáveres depois de muito tempo da morte deles. Então, formaldehídio é o fixador e conservante mais utilizado, por ser uma técnica barata com efeito rápido, fácil de obtenção, apesar de ser os efeitos negativos. O odor, ele é cancerígeno, evapora, precisa de conservação, mas é bem barato. Em 1884, Carlos Giacomini foi o primeiro a propor a solução, o uso de solução à base de glicerina para a conservação de órgãos e tecidos. Essa técnica, a técnica de Giacomini, é uma técnica muito interessante. Ela tinha sido descoberta quase 100 anos antes e tinha sido batizada por o doce princípio das gorduras. Ela é utilizada para a preservação de corpos. E aqui vocês observam como a glicerina deixa as estruturas nítidas nesse corte transverso do pênis. A vantagem da glicerina é que ela tem menos odor, os cadáveres não precisam ficar imersos em solução, agora ela é um método um pouco mais caro do que o formal um pouquinho mais difícil de ser preparado. O formal, você injeta o cadáver, bota na cuba, acabou, aqui a glicerina é um pouquinho mais difícil de ser executada. No início do século XX, você teve uma diminuição do número de corpos não reclamados. O uso de corpos de indigentes, principalmente oriundos de asilos de psiquiatria, eram mais utilizados. Então, os corpos não reclamados começaram a ser mais usados para o estudo da anatomia. E aqui um triste detalhe, uma triste nota da nossa história. Na Alemanha nazista, nós observamos nos anos mais duros dessa terrível ditadura, em 1940, 42, 43, um impulso enorme do número de corpos doados para institutos de anatomia. E esses corpos que eram doados para o estudo provavelmente eram oriundos dos campos de concentração. E aqui, para nós termos uma ideia, é o Instituto de Anatomia de Innsbruck, na Áustria, bombardeado no final de 1945. já no final da Guerra Mundial. Então, é uma época bem triste para a gente comentar. E, como decorrer do desenvolvimento, o transplante se desenvolveu nos Estados Unidos. E esse desenvolvimento do transplante foi muito importante porque ele acabou estabelecendo normas do uso do corpo e do desejo e do desejo do doador. Então, se eu posso doar um órgão para alguém, eu posso também em vida doar meu corpo para que ele seja estudado. Isso aumentou muito o número de cadáveres doados para o estudo anatômico. Então, o uso de corpos para dissecar no currículo médico atualmente vem diminuindo. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas. no entanto, em tecnologia 3D, tecnologias das mais variadas que vocês possam imaginar. No entanto, isso é que eu afirmo com todas as minhas forças. Nada substitui o cadáver para aprender anatomia e cirurgia. Com todo o desenvolvimento de tecnologia, você precisa dissecar, você precisa ter o cadáver para aprender a anatomia, para aprender a cirurgia. Diversas técnicas mais recentes foram desenvolvidas, como a plastinação. É uma técnica que tem uma precisão fantástica na exposição do corpo, na conservação do corpo. É uma técnica que consiste na extração de líquidos corporais através de métodos químicos, usando acetona para substituí-lo por resinas elásticas de silicone. É uma técnica, no entanto, extremamente sofisticada que requer uma alta especialização e infraestrutura com um custo muito alto. E aqui vocês estão vendo, mas é realmente a precisão, das figuras, das estruturas, é fantástico. E também uma outra técnica desenvolvida e aperfeiçoada pelo nosso querido professor Sampaio, e eu fiz questão aqui de botar o nome dele, Sampaio's Technique, é o uso de resinas anatômicas. Essas resinas, elas permitem o estudo tridimensional das estruturas anatômicas, o estudo de microvascularização, correlações anatômicas, modelos experimentais, estudo em modelos animais, é uma das principais linhas de pesquisa do nosso laboratório até hoje. Então, aqui vocês observam, é uma resina, aqui é um bloco retroperitoneal, é constituído pelos rins, os grandes vasos, com a gordura, os uretérios. O uretério, ele é dissecado e se injeta uma resina de coloração amarela no uretério. Essa resina, depois de um certo tempo, ela endurece, você retira todo o excesso de pé, de gordura, e coloca essa substância, o rim, o sistema coletor que foi injetado, imerso em ácido clorídrico ou sulfúrico, e a matéria orgânica é corroída e você consegue obter essas imagens belíssimas de moldes tridimensionais, técnica essa aperfeiçoada pelo professor Sampaio. E o futuro da anatomia? A anatomia, ela está crescendo, ela está num momento que eu diria muito importante. Com o advento da cirurgia robótica, os cirurgiões, eles estão voltando a ver a importância que a anatomia faz. E o treinamento da cirurgia robótica, principalmente, e também da cirurgia laparoscópica, mas principalmente da cirurgia robótica, ele é praticamente todo feito em cadáveres. Então, esses laboratórios cadavéricos, os cadáveres lab, eles tiveram um boom nos últimos cinco, seis anos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Então, o cirurgião, ele vai para o laboratório, onde tem um robô, e usa o cadáver fresco para fazer o seu treinamento. Então, a anatomia, para quem achava que a anatomia era uma ciência estática que tinha acabado, a cirurgia robótica só mostrou como o cirurgião precisa cada vez mais e mais do cadáver, mais e mais da anatomia. E, para terminar, eu gostaria de finalizar, os alunos provavelmente nunca ouviram falar, falando sobre a oração ao cadáver desconhecido. Como vocês viram, o cadáver, ele é a base para o ensino médico, ele é a base para o estudo da anatomia. E esse indivíduo, Roktansky, em 1876, um alemão que era professor de anatomia patológica, extremamente importante, como vocês podem observar, a quantidade de estruturas, a quantidade de síndromes que ele descreveu, ele escreveu, ele fez essa oração ao cadáver desconhecido, oração essa que deve estar presente em todos os anatômicos, todos os alunos de medicina devem conhecer essa oração em respeito ao cadáver. Então, ao covarte com a lâmina rígida de teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-se que esse corpo nasceu do amor de duas almas, cresceu embalado pela fé e esperança daquela que em seu seio o agasalhou, sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens, por certo amou e foi amado, sentiu saudade dos outros que partiram, acalentou uma manhã feliz e agora jaz na fria lousa sem que por ele tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece, seu nome só Deus o sabe, mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza servir à humanidade que por ele passou indiferente. Isso é belíssimo, todos os alunos devem conhecer bem essa oração e respeitar sempre o cadáver desconhecido. Termino reforçando, principalmente aos alunos da graduação, entrem no nosso site, no site da pós-graduação, vejam nossos programas de pesquisa, entrem no site da unidade de pesquisa genital, lá tem muitos artigos sobre essas técnicas que a gente descreveu. Então, só tenho a agradecer ao convite do professor Marco Aurélio e do professor Sampaio e me coloco aqui à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Muito bom, Luciano, excelente apresentação sua, fico feliz de ver uma pessoa como você que tecnicamente é de um nível tão elevado, a tua seriedade como médico, como professor de anatomia e digo até como aluno, já que você foi meu aluno, meu e do professor Sampaio, elas serem coroadas também por esse teu interesse pela história da medicina, da anatomia, pela cultura, e é um momento aqui que eu aproveito para falar com os alunos. Isso é muito, isso é importante demais, a gente infelizmente vive um período da humanidade, nesses últimos décadas, que houve uma mediocrização muito grande e a gente vê aparecer aí nos diversos nichos culturais o desenvolvimento de bastante mediocridade. A cultura tem que ser guardada, a cultura é a riqueza do povo, é a riqueza da nação, é a riqueza, não só a riqueza, é a riqueza em dinheiro também, quanto mais culto é um povo, mais rico ele é, e com isso a vida é melhor desse povo. Nós, médicos, nós temos a sorte de atuarmos em uma área que requer adquirir muito conhecimento, muita cultura. O vocabulário do médico é o maior vocabulário que existe, particularmente por causa da anatomia, que aqui se encaixa os médicos e os não médicos, que participam, que fazem a anatomia. Então, nós somos depositários da cultura e isso nós temos que receber esse depósito, acumular o máximo possível para que a gente vá passando isso, senão a humanidade vai se tornando cada vez mais medíocre. Então, quando você assiste uma aula como essa, é muito mais do que uma simples curiosidade, você está forjando o teu caráter culturalmente. Luciano, eu queria, se você me permitir, falar uma ou outra coisinha em relação ao que você falou. Curiosidade, você começou falando sobre Esculápio e sobre o centauro Quirom, que educou Esculápio. É interessante, o centauro, aquela figura mitológica grega, meio homem, meio cavalo, e que ele sempre, ele teve os dois polos. retratou a selvageria, os centauros eram muito selvagens, matavam, mas retratou também a sabedoria. Existia um grupo de centauros que era pacifista e era sábio, e entre eles estava Quirom, que foi o mestre não só de Esculápio, como de Hércules, de Teseu, de Ajax, de vários heróis gregos. ele os treinou. E ele próprio foi treinado, adotado e treinado por Apolo. Ele era uma espécie de um filho de criação de Apolo. É muito interessante aquilo que você mostrou ali sobre a criação do homem. Existe um brasileiro, um médico, chamado Gilson Barreto, ele era lá do Paraná, que ele escreveu um livro, que eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas chama A Arte Secreta de Michelangelo. Ele bota assim como um subtítulo, uma lição de anatomia na Capela Sistina. Ele achava que Michelangelo era um brincalhão. Então, essas coisas que você mostrou lá, que ele colocava de propósito uma lição de anatomia escondida. Essa criação do homem, o que se diz, o que ele acha e que muitos outros acham é que ali, aquele toque, Deus está dando vida para o homem que ele criou. Mas eles acham que ele fazia aquilo com aquela representação do encéfalo. A vida ali é no sentido de intelecto. Deus está dando ao homem o intelecto, a capacidade intelectual. por isso que ele se embolizou com aquela imagem do encéfalo. Foi muito feliz você lembrar disso aí. Uma outra coisa interessante, você mostrou, você falou muito sobre, você falou sobre erófilo, sobre erasístrato. Isso aí foi um período muito importante para a medicina e desenvolvido num país que foi importantíssimo para a anatomia, que foi o Egito. no Egito por causa daquelas tradições de embalsamamento, de guardar os faróis embalsamados, etc. A anatomia se desenvolveu muito. E erófilo e erasístrato, embora fossem da civilização grega, eles se desenvolveram no Egito em Alexandria. Eles são os pais da escola de medicina de Alexandria, que foi algo que se desenvolveu com a... Você falou em Hipócrates, né? Hipócrates foi um pouco antes dessa época e é o pai da medicina, né? Hipócrates foi o mais espetacular de todos. E Hipócrates é que... Entre aquelas frases que você disse que ele falou, teve uma que é muito interessante que ele disse que a natureza do corpo é o início da ciência médica. Então, a anatomia é o início da ciência médica. E depois de Hipócrates então veio a escola de medicina de Alexandria que foi criada... Alexandria é uma segunda cidade do Egito, foi criada por Alexandre como o nome diz e se desenvolveu pela cultura helênica, pela cultura dos gregos. Quando Alexandre morreu com 30 anos, 33 anos, tudo que ele tinha conquistado, que era quase todo mundo descoberto até a época, foi dividido entre os seus generais. E um dos generais mais importantes era Ptolomeu. E Ptolomeu herdou então o Egito e criou a dinastia dos Ptolomeus, da qual teve origem o egípcio mais conhecido em todo o mundo que é Cleópatra. Ela era um dos Ptolomeus. E o que ele fez? Ele importou toda a inteligência grega entre eles Herófilo e Erasístras. Eles fizeram mais de 200, Herófilo fez mais de 200 dissecções. Então eles desenvolveram, eles escreveram muita coisa em anatomia. E tem até uma coisa interessante, se você me posso mostrar só uma imagem aqui, que é muito interessante isso aqui. Eu tenho que compartilhar, peraí, vou compartilhar. E está aqui. Isso aqui é um quadro, é um quadro de Jacques Louis Davies do século XVIII. Jacques Louis Davies era o pintor oficial da corte francesa, e na época era Napoleão, que era o imperador, então ele é considerado o pintor oficial de Napoleão. Então, nesse quadro aqui, ele mostra uma cena da corte de um rei chamado Antíoco II, que era filho de Antíoco I, que está aqui deitado na cama, doente. Na frente dele aqui tem essa mulher que chama Estratonice. E ela era uma das esposas do pai dele. O pai dele tinha um harem, tinha várias esposas, e quando morreu, elas ficaram, ela tinha a idade dele, mais ou menos, e ele era apaixonado por ela. E aqui, ele está sendo examinado por Erasístrato. Esse aqui é Erasístrato, que está apontando para ela, dizendo o seguinte, a doença de Antíoco II é ela. Toda vez que ele vê Estratonice, o coração dele funciona de forma diferente. Então, porque ele era apaixonado por ela, mas não podia consumar essa paixão porque ela era esposa do pai dele, viúva do pai dele. Então, baseado nesse diagnóstico do Erasístrato, a corte, então, deu permissão para que ele casasse com ela, para que ele não tivesse mais essas alterações. alterações do coração. Então, Erasístrato é considerado como um dos precursores da ritmologia cardíaca, porque ele conseguiu determinar essas alterações no coração. É só uma curiosidade, e por causa dessa curiosidade eu me perdi aqui, não consigo mais voltar. Ah, está aqui, interrompeu o compartilhamento. Então, é muito interessante como que a anatomia, você vê, a gente fala que em cultura, hoje em dia você fala celebridade, o cara do Big Brother. Erasístrato, erófilo, que você falou, são do século 3 antes de Cristo, quer dizer, em 1700 tinha gente pintando quadro sobre o Erasístrato, hoje você está falando sobre ele, então você vê como que a cultura e a cultura médica, ela é importante e ela permanece. E, finalmente, Luciano, eu queria falar de duas coisas. Uma, você falou muito bem sobre aquela questão dos cadáveres, o nome que você usou, ressurrecionistas, muito engraçado, os caras que faziam ressurreição, eles ficavam de olho lá, esperavam quando acabava o enterro, todo mundo ia embora, eles entravam no cemitério, desenterravam os corpos e vendiam para os professores de anatomia, para os médicos. Então, isso deu origem à coisa mais importante para regulamentar isso, que foi o Anatomy Act. Em 1832, a Grã-Bretanha instituiu essa lei da anatomia que permitiu que os corpos fossem doados. E, com isso, então, ocorreu tudo aquilo que você falou. E, sobre esse capítulo feio que você comentou, da época do aumento do oferecimento de corpos do nazismo, existe um autor que nós conhecemos, o professor Sampaio e eu, inclusive, usamos o atlas dele de anatomia quando estudamos, chamado Heidegger, que ele é um conhecido como um anatomista nazista. Ele foi um dos que se beneficiou disso e apoiou totalmente o nazismo e era um dos anatomistas do Hitler, Heidegger. E, algo a se pensar também, em termos de ética, obviamente, não chega nem perto disso, mas aqueles cadáveres bonitos, plastinados que você mostrou lá, aquilo é o estudo daquele alemão, que agora me esqueci o nome dele, que nós conhecemos, lembra? o professor Sampaio, conhecemos ele em 1985, num congresso internacional de anatomia aqui no Rio, que ele trouxe aqueles cadáveres plastinados, não aqueles, mas cortes, ele trouxe na mala. A maioria ali são cadáveres de prisioneiros chineses que foram executados e aí foram vendidos para ele, para ele executar. Por isso que ele foi inclusive expulso de algumas associações de anatomia e isso leva até a uma crítica muito grande até sobre a doação de corpos. Hoje em dia, a Sociedade Internacional de Anatomia acha que não é algo dentro da ética você aceitar corpos de hospital como a lei que existe aqui no Brasil, em vários países do mundo, que corpos que ficam mais de 10 dias ou 20 dias e não são reclamados no hospital podem ser doados. Eles dizem que a pessoa não doou o corpo, você não sabe se ela ia querer que fizesse isso com o corpo dela. Então, o que se preconiza hoje é que se realizem mesmo campanhas maciças pedindo que as pessoas façam doação em vida e assim, certamente, você vai estar utilizando o corpo de alguém que se dispôs àquilo e que achava que aquilo era certo. Luciano, excelente a tua palestra, viu? Desde o início até o fim, abordando as coisas importantes, gostei muito. Parabéns. Obrigado, senhor. Professor Sampaio. Queria falar? Boa tarde a todos. Obrigado, Luciano. Eu estava em um simpósio da academia, mas fiquei ligado na sua apresentação. Realmente me surpreendeu muito, não pela sua qualidade como profeta, que é inegável, mas me surpreendeu a sua cultura humanística e o preparo que você fez para isso, o professor Marco Aurélio já comentou, realmente espetacular e numa sequência muito lógica. Você é muito metrificado como eu e a gente segue o roteiro e esse roteiro foi perfeito para não ficar uma coisa sem pé nem cabeça. Eu achei espetacular a sua apresentação. Tinha vontade até que você me cedesse ela, não para eu ficar usando e te imitando, mas para poder estudar um pouco mais. Eu te passo. Eu estou numa situação muito louca aqui porque eu estou com três coisas ao mesmo tempo, mas eu achei espetacular. Nessa linha, eu tinha colocado à disposição do professor Marco Aurélio para falar nos quadros da Academia Nacional de Medicina e sua importância na vida médica, que estão retratados várias personalidades médicas. Eu já fiz essa palestra em outro momento e escrevi um livro sobre isso. Eu acho que a gente pode discutir com esses alunos. A pessoa que eu conheci que tinha a maior cultura humanística que eu conheci nos meus 65 anos, quer dizer, vamos dizer que 50 anos eu consegui perceber isso, uma pessoa que o Marco Aurélio conheceu também que chamava Mário Giorgio Marrano e era médico e meu padrinho de batismo. E o Mário Giorgio, ele saía da linha dos médicos, ele tinha uma cultura humanística enorme. e o que a gente viu já foi comentado pelo professor Marco Aurélio é que os médicos no geral tem pouca cultura humanística porque a desculpa é que eles têm que se dedicar tanto à medicina, estudar tanto que acabam lendo pouco coisas não médicas. Então, a cultura humanística fica reduzida. E eu acho que esse tipo de apresentação sua, esse tipo de aula faz com que seja suprido. Eu acho que a gente deve estimular isso. eu me interesso muito para estudar essas coisas até pela minha atividade na Academia Nacional de Medicina eu tive que estudar bastante para resolver várias coisas lá. O Marco Aurélio é um amante da mitologia grega e romana e isso deu grande cultura para ele. A gente sempre escutando ele falar e você viu aí que ele complementou sua aula falando muita coisa de mitologia também. E eu, então, coloco novamente à disposição da turma. Pode ser uma sexta-feira se a nossa agenda acaba sendo tão forte que não dá tempo nem de usar as segundas e quintas, mas coloco à disposição para falar sobre pintura e medicina. Seria o tema. Eu vou só compartilhar um slide aqui apenas para estimular nossos alunos. Está compartilhando? Está. Então, isso aqui é o hall de entrada da Academia Nacional de Medicina que vocês conhecem, nossos alunos não. E aqui mostrando um asclepio que tem mais de 100 anos totalmente restaurado. Nós colocamos pessoas do Museu Histórico Nacional e restauramos esse asclepio. Então, convido os alunos a irem lá um dia. E no nosso anfiteatro, anfiteatro principal, o Luciano, não sei se lembra, mas quem está sentado na mesa da presidência e olha para o anfiteatro, então, atrás das cadeiras nós temos o busto de Hipócrates também com mais de 100 anos. E lá está escrito em grego a vida é curta, mas a arte é longa. Isso está escrito no... Não é toda aquela frase do Hipócrates porque não dava espaço, mas está lá a vida é curta, mas a arte é longa. Então, só lembrando que nossos alunos, assim que acabar a pandemia, devem fazer uma visita à Academia Nacional de Medicina e eu teria muito prazer em enviar essa visita e explicar para eles. Luciano, parabéns mais uma vez. Você realmente deu uma aula inesperada de tanta cultura humanística e se você depois puder me ceder para estudar mais, eu acho que você dali só roubou um slide meu, que foi o slide da cópula, que aquela ressonância magnética provavelmente foi o que te cedi, mostrando que o Leonardo da Vinci, isso é que é genialidade, 500 anos antes da ressonância magnética, ele conseguiu fazer uma figura que nós só vimos agora com a ressonância magnética, nos últimos poucos anos. e também eu não vou me estender, mas aquela figura da Capela Sistina em que você colocou como sendo o rim, eu também já usei isso em algumas aulas, então tem o pedícolo, tem os cális, na realidade eu já vi também os neurologistas mostrando isso como sério e explicações perfeitas, o que mostra que a imaginação não tem limite, cada um que chega ali pode falar e legislar em causa própria, mas de qualquer maneira foi muito bom porque você convenceu a todo mundo que aquilo é o rim, na realidade. Então, muito obrigado, Luciano, parabéns, viu? Muito bom, os alunos tiveram um grande privilégio de poder assistir isso. Antes de passar para outras pessoas, Luciano, só queria te falar o seguinte, tem muitos elogios aqui na sala de bate-papo, vários alunos elogiando a sua aula, não tem perguntas, mas tem elogios, elogios diversos, todos gostaram, uma coisa muito interessante, nós não tivemos, obviamente, aquela frequência de cento e poucos alunos, eu sabia que não iamos ter, mas todos que começaram permanecem, ou seja, os alunos que estão aqui, eles gostaram e são alunos que vão fazer parte, certamente, daquele percentual das pessoas cultas e que te enriquecem como profissional. Você vai ser um médico melhor, você vai ser um médico melhor, sabe por quê? Porque quando você adquire conhecimentos fora da medicina, você adquire conhecimentos que te tornam uma pessoa mais crítica, e quando você é uma pessoa mais crítica, você se torna mais crítico de si mesmo. Então, o Luciano falou ali numa frase em que ele fala que a experiência, como ela pode ser perigosa, realmente, a experiência, às vezes, ela é perigosa porque ela acomoda a pessoa, eu já sou experiente, eu já sei tudo, e ela confia tanto nela que ela acaba, algumas vezes, cometendo aí erros que podem ser fatais. O professor Sampaio falou, mostrou alguma coisa da Academia Nacional de Medicina, Sem dúvida nenhuma, quando acabar essa pandemia, nós vamos organizar alguma coisa lá, porque o professor Sampaio tem dado um apoio muito grande às ligas de medicina, e através dele, nós, junto com as ligas, já conseguimos organizar alguns eventos de duração, assim, diário, um dia inteiro, totalmente patrocinados pela Academia Nacional de Medicina lá. Então, certamente, ele vai apoiar para que a gente realize alguma coisa e vocês irem lá, que é um lugar onde o médico não pode deixar de ir. O médico, não, qualquer pessoa ligada à área de saúde, porque é bastante interessante. Professor Diogo e professora Bianca, algum de vocês quer fazer algum comentário? Eu quero, mas se a Bianca quiser, ela faz primeiro. É, tá. Eu não esperaria nada diferente vindo do Luciano, uma aula maravilhosa, né? A gente sempre aprende muito e somando aí com seus comentários mitológicos, aí me faz ter mais saudade ainda da nossa convivência presencial, porque sempre quando o Marco visita, a gente lá no departamento, lá no laboratório, vem sempre a história da mitologia grega, né? Que sempre acredita alguma coisa lá na... do nosso conhecimento, né? Com o nosso aprendizado, com a nossa cultura geral, né? Que é sempre muito gratificante, é muito bom. E eu confesso que eu copiei, copiei não, fotografei algumas imagens aí da sua aula, sendo que eu não resisti, que com certeza eu vou usar e foi excelente, maravilhosa, muito obrigada. Assim, coisas que as atividades online facilitam a nossa vida, né? Porque se nós estivéssemos presencialmente lá na UERJ, acho que dificilmente eu conseguiria assistir essa aula. Então, que bom que a gente está em casa e que eu tive essa oportunidade, que foi muito boa. só isso. Muito obrigada. Professor Diogo. Então, claro que tem que começar elogiando o Luciano depois dessa aula. A marca do Luciano é ser pragmático, é até ser um pouco apressado, né? E às vezes não dá tempo dele demonstrar tanto conhecimento desses assuntos. Então, foi realmente uma espetacular oportunidade assistir essa aula. Parabéns, Luciano. Sobre o Da Vinci, o Da Vinci era realmente um cara espetacular. E na época dele, eles não podiam pintar quadros sobre qualquer assunto que eles queriam. Eles só pintavam realmente em igrejas e só assuntos encomendados pela igreja. Então, tinha lá uma nova construção de uma igreja, aí ele chamava alguém, chamava o Da Vinci, que pintava muito bem, era notório, ele ia lá, pintava os afrescos, encomendados, e se o padre lá que estava construído da igreja não gostasse, mandava para borrar tudo, começar tudo de novo. Então, tudo que ele descobria, ele tinha que pintar em mensagens realmente subliminares. Eu acho que aquela, aquela, a mais notória que o Luciano mostrou também, que é a criação da vida do Adão, a criação do Adão, melhor dizendo, é bem clara ali uma mensagem subliminar, talvez até não católica, não religiosa, dizendo que talvez até Deus não exista, o que governa é o intelecto, o que governa é o cérebro. Agora, é claro que as outras imagens têm um pouco de teoria da conspiração, quem lê o Código da Vinci, você tem que acreditar desacreditando e tal, e embarcar um pouco até na história como lenda, como história e que não deixa de ser bonito por isso. Se é a realidade que ele pintou um rim, que ele pintou um cérebro, que ele pintou um pênis em corte transversal, não sabemos, mas é uma bela história ainda assim. Sobre o Van Hagen, aí tem, eu acho que tem três facetas do Van Hagen. Eu sou um grande fã do trabalho dele, tive a oportunidade agora em março, logo antes da pandemia, de visitar o laboratório dele em Heidelberg. Por acaso, eu fui na Alemanha no Carnaval e já ia para Heidelberg para visitar a universidade e fui lá também no laboratório dele. Especial incrível, ele tem um museu fantástico lá, até melhor do que essas exposições itinerantes. Recomendo para quem puder ir. Agora, ele do ponto de vista de anatomista e de técnica anatômica é a esse que eu me refiro como fã. Porque tem, claro, alguns atropelos aí, principalmente no início do desenvolvimento da plastinação, essa história que o Marco comentou. Hoje não, hoje ele já trabalha somente com cadáveres doados em vida e que a família corrobore com essa doação. Agora, ainda assim, tem outros aspectos. a maioria das obras que ele faz hoje não são de cunho educacional, não são de cunho anatômico para as pessoas se informarem, se educarem, e sim de cunho artístico. Então, quem visita as exposições dele, tem até fotos na internet, você vai reparar que tem uma base anatômica, mas a vocação ali é artística e aí a gente pode discutir se é ético ou não você transformar corpos reais, ainda que voluntariamente doados em arte. E mais ainda, essas peças de arte, tanto peças com finalidade educacional, quanto peças com finalidade artística, são também vendidas. A empresa dele vende isso. E aí a gente também entra numa outra discussão ética, se a gente pode vender esses corpos. Do meu ponto de vista, para fins educacionais eu não tenho nenhuma discordância, mas para fins artísticos aí já é uma outra questão. E aí, para finalizar, falar um pouco da doação de corpos que no final foi comentado, o Marco também comentou. Há uns anos atrás eu tive a oportunidade em um congresso de anatomia nos Estados Unidos e voltei cheio de ideias, conversei com o Marco muito, muito sobre as ideias de lá e realmente teve uma palestra nesse congresso onde foi chamado um professor americano para fazer um apanhado sobre os cadáveres utilizados nos Estados Unidos e também no resto do mundo. Isso saiu até num artigo no Journal of Anatomy que na época da palestra estava no Prelo e tal. E o apanhado é o seguinte, nos Estados Unidos praticamente só se utiliza hoje cadáveres doados em vida e com essa doação corroborada pela família após a morte. então eu preciso declarar que eu quero doar meu corpo ainda vivo e logo depois que eu morrer a minha família tem que concordar com isso porque legalmente quem manda no cadáver é a família. Estados Unidos então praticamente só se usa assim significa que ainda se usa cadáveres que eles chamam de cadáveres não reclamados. No Brasil e aí falando da nossa realidade a gente quase não usa cadáveres doados na UERJ a gente tem um programa de doação de cadáveres a gente recebe e alguns dos cadáveres nossos lá são doados nesse mesmo esquema a família doa após a morte geralmente o doador manifesta esse desejo em vida mas a maioria dos nossos cadáveres ainda são cadáveres de indigentes cadáveres não reclamados por ninguém. E acho que isso é uma coisa que a gente eu fiz tudo nesse comentário para dizer que isso é uma coisa que a gente deve avançar não só que a gente pode mas que a gente deve avançar em alguns lugares nos próprios Estados Unidos as campanhas começaram dentro das faculdades de medicina as campanhas de doação de cadáveres com os alunos das faculdades de medicina expondo para eles esse problema e levando pedindo que os alunos levem esse problema para os seus familiares para si próprio e para os seus familiares incentivando a doação de cadáveres de todos os seus familiares inclusive com algumas campanhas provocativas do tipo o que você quer ser quando morrer então o que você quer se você quer ser só um cadáver que vai apodrecer ou você quer ajudar a ciência ajudar a pesquisa ajudar o ensino da medicina e das artes e das ciências médicas enfim mais uma vez parabéns eu tenho uma pergunta aqui da Eveline que é um pouco do que a gente já comentou mas eu faço a pergunta dela então como é que funciona atualmente a obtenção de cadáveres para estudo se for através de doação há quantidade suficiente para subir as universidades aí o professor Marco e Luciano que são os responsáveis lá do laboratório podem responder nós temos hoje em dia uma disponibilidade muito menor de cadáveres em relação ao que nós tínhamos antes então antigamente a gente recebia muito cadáver é sempre existe uma lei que diz que todo cadáver que estiver num hospital e tiver a mais eu acho que são 10 dias mas eu tenho que ou 10 ou 20 dias e não for reclamado pela família que esse cadáver poderá ser doado para instituições de educação com finalidade educacional antigamente a lei a lei na sua origem dizia para faculdade de medicina com finalidade de ensino mas depois dos últimos quatro anos eles mudaram fizeram alguns acréscitos para dizer que em outras faculdades também de enfermagem de fisioterapia etc que poderia ser doado então isso é o que a lei diz nós recebemos menos cadáveres o que eu acho que eu espero que seja bom eu espero que seja porque haja uma menor porque esses cadáveres são de indigentes 99,9% desses cadáveres são de indigentes então se isso significar que existe menos indigentes ótimo tomara que a gente continue recebendo cada vez menos o professor Sampaio sempre comenta quando o Luciano também quando falam sobre trabalhos realizados em fetos como que a gente recebia feto em as dezenas antigamente e hoje em dia recebe muito menos e a gente faz uma correlação com a diminuição da mortalidade infantil que é ótimo que é excelente em relação a doação existe a doação ela é simples basta você manifestar a sua vontade de doar você pode fazer qualquer documento dizendo que você se qualificando dizendo que você gostaria que seu corpo fosse doado o ideal é você assinar reconhecer a firma para tornar esse documento um pouco mais oficial e aí você tem que ter com a tua família alguém que seja responsável por executar essa sua vontade depois que você morrer quando isso acontece a pessoa entra em contato lá conosco no departamento e nós então providenciamos a remoção do corpo lá para o departamento para que ele seja utilizado infelizmente isso acontece ainda muito pouco em parte grande parte por nossa culpa nós não não fizemos ainda uma campanha solicitando doação como deveríamos fazer mas isso é uma coisa que está nos nossos planos o Diogo nós já conversamos sobre isso e tal de começarmos a fazer isso nós agora recentemente passamos por uma reforma no nosso anatômico estava sendo finalizado um pouco antes de começar todo esse tumulto mas assim que a gente voltar acho que nós vamos nós temos planos para que a gente possa melhorar as condições de acondicionar os corpos de receber e aí vamos também pensar nessa em começarmos aí uma campanha né Luciano para a doação de corpos não sei se o Luciano quer falar mais alguma coisa antes de ir só perfeito o que você falou a única coisa em relação aos fetos é que saiu uma legislação alguns anos atrás que obriga todo feto com mais de 500 gramas a ser enterrado e isso é que diminuiu a chegada dos fetos e não a diminuição de mortalidade infantil foi essa legislação que diminuiu a chegada isso aí eu tenho uma outra pergunta aqui da Andressa também sobre esse assunto dos cadáveres quanto tempo um cadáver fica no anatômico obviamente em média e como os cadáveres são selecionados para serem estudados o tempo é indefinido você pode ficar o tempo o cadáver pode ficar desde que ele esteja em formol se ele for não estiver sendo muito usado ele vai ficando lá o que acontece com os cadáveres é que o uso a manipulação do cadáver principalmente o uso pelo aluno que é um uso meio desajeitado porque ele não está acostumado a manipular vai destruindo as estruturas anatômicas então chega um momento em que o cadáver ele não presta mais para o ensino então a gente enterra esse cadáver a gente solicita antigamente era Santa Casa agora tem outras outras instituições e existe um espaço nos cemitérios para esses cadáveres e eles são então recolhidos hoje em dia isso está um pouco mais complexo você tem que ter autorização da delegacia então nós temos que enviar um ofício para a delegacia lá da nossa área solicitando que eles autorizem o enterro desses restos mortais esses restos cadavéricos e aí então a Santa Casa a funerária ela vai lá recolhe e faz o providencio e o enterro ou eu não sei se hoje em dia eles fazem incineração e aí tem uma coisa interessante nós como doação nós não podemos receber doação oriunda do Instituto Médico Legal de cadáveres porque tudo que todo o cadáver que vai para o Instituto Médico Legal ele é um cadáver que tem um potencial de ter havido algum crime alguma coisa ali enfim alguma condição que torne necessário maiores esclarecimentos sobre a causa morte do cadáver então ele tem que ficar acessível e o cadáver que vem para a gente ele vai desaparecer com o tempo então nós não recebemos agora recentemente por iniciativa de uma professora do departamento de anatomia professora Vanessa e de uma pós-graduanda Natasha se começou a tentar algumas tratativas com o Instituto Médico Legal para a gente fazer alguns convênios para algumas peças isoladas etc isso está caminhando ainda nada ainda muito bem definido enfim é isso e com relação a como eles são escolhidos para usar a gente disseca você aborda de formas diferentes desde a dissecção tradicional até preparações específicas cortes para se estudar anatomia segmentar anatomia aplicada a determinados procedimentos enfim o que vai orientar a forma como esse cadáver vai ser apresentado vai ser a necessidade didática a necessidade do que você quer demonstrar para o aluno é isso mais alguma pergunta Diogo? não são essas duas aí perguntas que eu recebi eu acho que o que ela na verdade eu entendi a pergunta dela essa segunda parte como são selecionados para serem estudados eu entendi assim como é que eles vão parar lá se é isso são cadáveres que já tinha o Marco já tinha explicado são cadáveres que a família não reclamou o corpo e depois de alguns dias eles podem ser doados para as faculdades de medicina e outras faculdades nós somos uma delas que recebemos esses cadáveres só complementando em relação nós temos menos cadáveres disponíveis hoje quando eu comecei a fazer medicina há mais de 40 anos atrás a quantidade de faculdades de medicina que você tinha no Rio era muito pouca mesmo o Luciano que fez bastante tempo depois disso eram poucas as faculdades quando ele fez de uns 20 anos para cá houve um boom começou a surgir uma opção de faculdades de medicina e isso não está diminuindo então com isso houve a necessidade dessas outras faculdades também receberem cadáveres então antigamente hospitais que mandavam exclusivamente para a UERJ por exemplo hoje eles têm que mandar para 10 faculdades então eles fazem um sistema de rodízio então a gente recebe menos e outras faculdades faculdades de enfermagem faculdades de odontologia outros que também podem se habilitar embora que a gente veja hoje em dia que existe um limite que é o limite do conhecimento tem muita gente que recebe o cadáver e não sabe o que fazer com ele nós lá na UERJ temos uma tradição de anatomia pura que todos vocês participam dela todos vocês mesmo quem não é médico sabe dissecar sabe a anatomia do cadáver então sabe o que fazer com o cadáver o Luciano eu Sampaio e muitos outros nós já dissecamos muito muito muitos cadáveres todas as partes do corpo e mesmo os que não são médicos a professora Bianca quando começou a dar aula de anatomia foi para o anatômico a formação dela não era uma formação de anatomista ela foi para o anatômico e começou a trabalhar com o cadáver para aprender anatomia então ela sabe o que fazer com o cadáver ela sabe o que mostrar ela não fica apontando slides de longe ela pode pegar ela sabe pegar o martelo sabe mostrar tudo direitinho então muitas vezes o cadáver chega para as faculdades fica lá intocado porque as pessoas não sabem como dissecar como preparar nós temos orgulho de saber isso lá na OERJ mais alguma pergunta Diogo? não era isso então olha eu queria dar os parabéns mais uma vez ao professor Luciano viu por essa aula que foi excelente agradecer a presença de todos aqui e dizer para vocês que vale a pena vale a pena esse tipo de conhecimento não fiquem só ali tem que ser o conhecimento técnico não porque todo esse conhecimento é muito importante para você é muito importante para a sua formação médica não tenha dúvida disso vocês serão médicos diferenciados bom então nesse caso Diogo acho que nós encerramos nessa programação de hoje e mais uma vez o convite aqui para a conferência que vai haver na próxima quinta-feira do professor Temporão sobre SUS que vai ser importantíssima e espero que todos estejam presentes vocês vão se beneficiar bastante já estarem começando entendendo como funciona o sistema de saúde brasileiro o que pode ser mais importante que isso então lembrando professor Marco Aurélio professor Sampaio é só lembrando que antes de segunda-feira tem segunda-feira ah sim não segunda-feira nós temos nossa atividade que eu já até me esqueci qual é eu acho que sou eu que dou aula de pênis e anatomia aplicada do pênis isso a continuação da anatomia aplicada do sistema urogenital que está sendo dada pelo professor Sampaio e pelo professor Luciano principalmente então na segunda-feira como tanto segunda e quinta duas e meia tem atividade da anatomia eu só estou lembrando que como você falou que queria lembrar a palestra de quinta às vezes pode alguém pensar que não tem segunda toda segunda e quinta vai ter a nossa atividade e eventualmente existe um grupo existe um grupo de whatsapp com todos os alunos da medicina do primeiro ano você pode me incluir nesse grupo porque eu posso ajudar a divulgar as coisas eu acho que todo dia uma hora uma hora e meia antes da palestra deve passar o link porque às vezes a pessoa fica demorando para achar o link eu posso incluir você e os outros professores acho que vale a pena que seja um grupo educado que não fique impostando baboseiras o nosso grupo é um grupo bem disciplinado e bem técnico eles entenderam que o grupo é para tratar de assuntos da anatomia então é um grupo bem técnico e bem disciplinado ótimo então pode me incluir por favor vou te incluir bom então Diogo sendo assim acho que a gente pode encerrar nossa atividade de hoje grande abraço para todos boa tarde grande abraço tchau